Olá, mais uma gravação do programa Código de Honra, o programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo e ASP com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje temos o prazer de ter aqui um advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e também diretor administrativo do Instituto dos Advogados de São Paulo, o Milton Flávio de Almeida Camargo, vou tentar falar o sobrenome, Lautenschläger. Hoje nós vamos tratar a questão do ativismo judicial, que é o tema do seu doutorado, Milton Kiki. Por qual motivo você escolheu esse tema? Então, Emília, primeiro é um prazer estar aqui com você hoje, nesse programa que eu sempre assisto no site do nosso Instituto. A razão da escolha desse tema, eu comecei a escrever sobre ativismo em 2013. Já em 2013, o tema do ativismo era um tema bastante popular na imprensa, no meio acadêmico. Hoje, talvez, ele seja ainda mais popular do que na época que eu iniciei a minha tese. Mas na época ele já tinha bastante popularidade acadêmica e até midiática mesmo. Porque não tem muita matéria publicada, literatura sobre esse tema, não é? Tem alguns poucos livros no Brasil. Tem um livro muito bom, um professor titular de Direito Constitucional da USP, professor Elival. Tem um livro excepcional sobre ativismo judicial. Mas sempre tratando do ativismo judicial, o que é óbvio, no campo do Direito Constitucional. Como eu sou um advogado de Direito Privado e também acabei concentrando meus estudos em Direito Civil, o meu desafio foi trazer um pouco desse tema para o âmbito do Direito Privado. E aí, se a Constituição é a principal instituição no âmbito do Direito Público, o contrato é, talvez, uma das principais instituições do Direito Privado. Então, a ideia foi trazer esse tema, uma análise desse tema, para o Direito Privado. E aí, de forma, eu acredito, realmente inédita, porque eu ainda não conheço nenhuma obra que trate efetivamente do ativismo judicial em matéria contratual. E onde surgiu a expressão ativismo judicial, Milton? A expressão ativismo judicial, pela literatura, nasce nos Estados Unidos. Na verdade, ela nem nasce no meio jurídico. Quem cunhou essa expressão ativismo judicial foi um historiador chamado Arthur Schlesinger Jr., que fez um artigo numa revista famosa americana, a revista Fortune, a respeito da Suprema Corte americana. O título do artigo dele é Suprema Corte 1947, porque ele faz uma análise lá naquela, em meados do século passado, a respeito da atuação dos magistrados da Suprema Corte americana. Então, ele classificou lá nos Estados Unidos os juízes que ele entendia que eram juízes progressistas, que promoviam o bem-estar social através das suas decisões. Esses juízes, ele disse, olha, esses magistrados, eles são ativistas, ativistas judiciais. Por outro lado, outros juízes da Suprema Corte que eram mais comedidos, ele chama de autocomedidos, que eram juízes que preservavam mais o texto da Constituição, mais conservadores. E ainda no meio, alguns poucos juízes que ele classificava como neutro. Esses daqui não são nem ativistas e nem autocomedidos, são neutros. E, por conta dessa expressão que ele usou para classificar esses juízes mais progressistas, surgiu a expressão, então, na mídia mesmo, ativismo judicial. Foi assim que surge a expressão ativismo judicial, segundo a literatura. Milton, essa questão do ativismo judicial, tal qual pensada nos Estados Unidos, ela pode ser transplantada para o Brasil? E de que forma? Na verdade, eu vejo que ela não pode ser transplantada à perfeição no direito brasileiro por conta das diferenças que existem entre o sistema do comum law e do sistema civil law. Então, quando a gente enxerga o ativismo judicial no âmbito dos Estados Unidos, o ativismo judicial está muito atrelado à postura proativa do juiz, à postura do juiz que promove o bem-estar social através das suas decisões. No âmbito brasileiro, o ativismo judicial está muito atrelado a uma eventual ultrapassagem da atuação do Poder Judiciário dos limites que a ele foram conferidos pelo sistema brasileiro, pelo sistema jurídico brasileiro. Mas nesse caso, ele não ia estar ferindo a lei? Em algumas situações, sim. Pode existir. E aí eu entendo, inclusive, que nem se trata de ativismo judicial, mas de arbitrariedade. Mas o fato é que esse conceito de ativismo judicial nos Estados Unidos está muito atrelado ao juiz que promove o bem-estar social. No Brasil, o ativismo judicial também existem pessoas que entendem que o ativismo está atrelado também ao juiz que promove o bem-estar social, inclusive a despeito da legislação. É uma ideia. E a outra ideia é do juiz que decide para além daquele limite que o ordenamento jurídico lhe confere decidir. Então, eu acho que não dá para a gente transplantar perfeitamente a ideia de ativismo judicial americano para o direito brasileiro. Então, alguns podem entender e definir que ele pode ser positivo ou negativo? Na verdade, o ativismo judicial, existem acepções distintas. Eu não vejo problema em defender o ativismo ou discorrer sobre o ativismo em uma acepção positiva, como algo que seja bom para a sociedade. Mas não é a única maneira de se tratar o ativismo. Até pelo sufixo. Se a gente analisar o sufixo-ismo, ele está atrelado a várias coisas, a religião, catolicismo, está atrelado a esporte, canoísmo, está atrelado a ideologia, comunismo, socialismo, e está atrelado também a uma disfunção, a uma doença. Se a gente for analisar o ativismo judicial, vão sobrar basicamente duas acepções. Uma ideológica e uma relacionada à disfunção, a uma doença. Aqueles que enxergam o ativismo como algo positivo, normalmente estão olhando para essa acepção ideológica do ativismo judicial e defendem essa ideia. Quem olha para o ativismo como uma disfunção, uma doença, está olhando para a acepção negativa. As duas são possíveis. E do seu ponto de vista, qual é a correta? Não existe uma certa ou errada. Eu defendo apenas que deva existir uma coerência de discurso. Se eu estou defendendo o ativismo na sua acepção positiva, então eu devo fazer um discurso defendendo o ativismo judicial e dizendo olha, eu enxergo o ativismo judicial de forma ideológica, como uma ideologia. Não é o meu caso. Eu escrevi a minha tese no âmbito do direito civil em matéria contratual, portanto debruçado sobre o ordenamento jurídico brasileiro. Se eu tivesse escrito sobre o ativismo judicial no âmbito da filosofia do direito, por exemplo, ou da teoria geral do direito, talvez coubesse uma discussão a respeito do ativismo judicial em sua acepção positiva como uma ideologia importante. Mas como eu escrevi debruçado no ordenamento jurídico, a mim me parecia mais coerente que eu analisasse o ativismo judicial nessa acepção de disfunção de uma doença da jurisdição. Essa é a acepção que eu adotei na minha tese, por um aspecto científico. Então a existência de decisões ativistas deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário? Não necessariamente só ao Poder Judiciário. É óbvio que como eu entendo que o ativismo é uma disfunção da jurisdição, portanto do poder jurisdicional, é evidente que está atrelado ao Poder Judiciário. Mas a origem desses problemas, a gente não pode imputar só ao Poder Judiciário não. Eu sou crítico a algumas decisões ativistas, mas eu não posso dizer que é culpa única e exclusivamente do Poder Judiciário. Existem alguns outros fatores que, combinados, eles respondem melhor ao porquê o Brasil é um país hoje onde o ativismo judicial está bastante presente. Eu posso dar alguns exemplos. O que você acha que contribui para isso? Então, o judicialismo, a judicialização, que é um fenômeno também bastante conhecido de todos nós, ou seja, é aquela situação que, embora não seja originalmente de responsabilidade do Judiciário, acaba sendo levada para discussão no âmbito do Poder Judiciário. Às vezes é uma questão legislativa importante e que não se resolve no legislativo. E aí se leva para o Judiciário resolver. Ou questões do dia a dia. O ministro Barroso tem um artigo bastante interessante a respeito do que ele trata, a respeito da judicialização, que ele diz que no Brasil hoje há uma judicialização da vida. ele tem razão. Tudo se judicializa hoje no Brasil. É fruto de uma democratização do acesso à justiça que veio com a Constituição de 88, mas que contribui... Isso é bom ou é mal? De um lado é bom e do outro lado é ruim. O lado positivo é que é uma democratização do acesso à justiça. Ou seja, os cidadãos hoje têm acesso à justiça. Isso é muito bom. Houve uma ampliação da atuação do Ministério Público. Tudo isso é muito bom em teoria. Mas tudo que é realizado em excesso tem uma repercussão também negativa. Então a judicialização acaba levando uma carga de responsabilidade muito grande para o Poder Judiciário. Acaba conferindo um protagonismo excessivo ao Poder Judiciário. E na hora que alguém tem muito poder e muito protagonismo, às vezes acaba excedendo os limites. Às vezes nem propositalmente, mas por força da circunstância. Sim, ele é provocado e tem que dar uma resposta. É provocado. Então acho que o judicialismo é um fator importante que contribui para o Poder Judiciário. A própria Constituição Brasileira, que é uma Constituição Brasileira cujo modelo é intervencionista. A Constituição Brasileira é uma Constituição prospectiva, dá um monte de direitos para os cidadãos, etc. O Estado é provedor, de acordo com a Constituição, mas daí na prática o Estado não é provedor. Ele não resolve o problema dos cidadãos. E aí qual é a saída? Procuramos o Judiciário, para que o Judiciário dê remédio para quem não tem remédio. Ainda que o remédio custe 3 mil dólares, 10 mil dólares. E colocamos essa responsabilidade de novo no Poder Judiciário. E nesse caso estamos falando de remédio, remédio mesmo, do acesso à saúde. Exatamente. Então assim, é uma nova responsabilidade, portanto, nova possibilidade do Judiciário ultrapassar os limites, não provocados por ele, por força das circunstâncias, nesse caso, da Constituição. Uma outra questão que eu reputo que contribui bastante para o ativismo judicial é um certo protagonismo, e aqui vai uma pequena crítica a alguns ministros do STF. Acho que é um outro fator também a ser melhor pensado. Aqui daria uma longa conversa. Mas não tenho idade nem experiência para ficar fazendo juízo de valor para magistrados que são muito mais experientes e preparados do que eu. Mas acho que deve existir uma pequena cautela na maneira dos juízes se comportarem hoje frente às questões tão problemáticas que eles enfrentam. Eu acho que a gente poderia repensar, por exemplo, a transmissão dos julgamentos da sessão plenária do STF. Aí daria aqui uma outra conversa bastante longa. Mas o fato é que eu acho que esse protagonismo de alguns ministros e de uma minoria, é bom que se diga, pode prejudicar um pouquinho também porque, de novo, provoca um protagonismo do Poder Judiciário e eventualmente leva a um excesso. Um outro aspecto que pode ser destacado também é o controle abstrato das normas. E aí é uma questão constitucional também. Voltamos para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um país onde o controle de constitucionalidade é difuso, né? Difuso e incidental nos modos dos Estados Unidos. Mas nós temos o controle abstrato das normas. Então, grandes questões constitucionais, normativas, são levadas ao Supremo Tribunal Federal. E aí são proferidas decisões com impacto tremendo na sociedade inteira. De novo, trazendo para o Supremo Tribunal Federal e para o Judiciário um protagonismo excessivo e que pode contribuir para o ativismo judicial. E há quem até faça uma ligação do ativismo judicial com questões dogmáticas mesmo. O professor Elival faz uma ligação do ativismo judicial com o neoconstitucionalismo, que é uma escola de constitucionalistas que acabam por valorizar bastante os princípios constitucionais e os efeitos que esses princípios constitucionais espraiam para o resto das matérias de direito. Inclusive no âmbito do direito civil. Os neoconstitucionalistas têm hoje uma influência grande na interpretação do próprio Código Civil com alguma razão. Mas aqui eu também concordo, tendo a concordar com o professor Elival, que de fato às vezes há um excesso. Então daria para você identificar então quando é uma decisão de ativismo judicial ou não por essa questão dessa interpretação? No final das contas eu faço uma avaliação bastante objetiva para tentar identificar o que seria uma decisão ativista. Porque é difícil essa questão também. É difícil. Eu acabei, em função dessa pesquisa, construindo um conceito a respeito disso. A mim parece que o ativismo judicial está atrelado então com uma disfunção da atividade jurisdicional. Ou, portanto, negativa entre aspas. Sobre o aspecto então negativo, que pressupõe como um elemento uma decisão judicial equivocada. E aqui a expressão é estudada. Não estou dizendo equivocada de forma aleatória. Exatamente para fazer aquela distinção que acho que a gente já fez hoje aqui a respeito da decisão arbitrária. Certo. Ao meu ver, tecnicamente, uma decisão ativista não é uma decisão que vai além da lei. Essa decisão que vai além da lei, que ultrapassa a fronteira do que o ordenamento jurídico estabelece, para mim é uma decisão arbitrária, ilegal, que precisa ser invalidada. Então é uma decisão muito pior do que uma decisão simplesmente ativista. A decisão ativista, ao meu ver, é uma decisão equivocada. Porque ela não é a melhor decisão. Ela não é a decisão mais justa. E por que ela não é a decisão mais justa? Porque, ao meu ver, o ativismo judicial, estrito senso, só é cabível em casos complexos. Casos simples, onde você simplesmente faz uma subsunção mecânica, liga o fato à norma e aí promove uma determinada decisão simples. Não há nenhuma interpretação complexa. Nessas situações não há possibilidade de ativismo. Onde existe ativismo é nas situações onde você precisa de uma interpretação efetivamente de um determinado magistrado. E essas situações são difíceis. São de difíceis decisões. São situações complexas. Complexas. E aí o magistrado pode errar. E é legítimo que ele erre. Ele pode errar. Ele pode ter errado na medida, na forma de ponderar os princípios em jogo naquela específica decisão. E a gente pode chegar à conclusão que aquela não era a melhor decisão. Para isso que tem segunda instância, para isso que tem tribunal superior. Então os magistrados podem errar. Esse é um outro aspecto que para advogado é óbvio, mas para a sociedade não é. Os juízes erram. Eles são seres humanos. Então o juiz que se equivoca, que faz uma opção numa decisão complexa, não faz a melhor opção, esse é o elemento do ativismo judicial. Mas não é só isso. Esse é o elemento. Eu preciso ter uma decisão judicial equivocada. Mas só decisão equivocada não gera ativismo. O que eu preciso mais? Ao meu ver, eu preciso de outros dois requisitos que qualificam esse elemento. A decisão judicial, portanto, equivocada, ela deve ainda promover um alargamento do poder jurisdicional. Nós temos a separação dos poderes. O ordenamento jurídico brasileiro guarda um espaço para o poder judiciário, guarda um espaço para o poder legislativo, guarda um espaço para o poder executivo. No âmbito do direito dos contratos, guarda um espaço para os contratantes normatizarem a sua negociação. Ele protege os negociantes. A vontade deles tem que prevalecer, se possível. Na medida que você tem uma decisão equivocada que ultrapassa os limites desse mundo ideal de divisão, desses poderes de criação de normas, você causa uma assimetria. Então, na medida que o judiciário passa, avança esse sinal, eu acho que é um dos requisitos do ativismo judicial, você pode estar diante de uma decisão ativista. E por que pode? Porque para mim ainda falta um último requisito. Qual seria? O protagonismo do poder judiciário. Que é, para mim, o último requisito que complementa esse conceito. E o que você quer dizer com o protagonismo? Eu vou dar um exemplo no âmbito contratual, que vai ficar evidente. No âmbito constitucional também é evidente. No âmbito constitucional, talvez seja até mais simples, eu tenho uma decisão que vai contra a decisão originária do Poder Legislativo. O Legislativo entende que uma determinada norma deveria ser aplicada e o judiciário diz, não, eu entendo que essa norma deve ser aplicada, mas de uma maneira diferente. Ela deve ser aplicada de uma forma mais restrita. O judiciário está avançando, ou o legislativo não está produzindo a lei que a Constituição determinou que devesse produzir. Vai o judiciário e produz, então, uma decisão que supre a lacuna deixada pelo legislativo. Lembrando, não é culpa só do judiciário, o legislativo não está fazendo o trabalho dele, mas o judiciário vem e cumpre. O judiciário pode estar em determinadas situações avançando sobre a competência do Poder Legislativo. No âmbito dos contratos, por exemplo, eu tenho lá determinações contratuais, dispositivos contratuais, que os contratantes estabeleceram. E o judiciário vem e diz, o que foi estabelecido aqui é contra os princípios, ou é contra o princípio da função social dos contratos. Eu entendo que essa norma é nula. Está indo contra os interesses originalmente contratados pelos contratantes. Portanto, ele está avançando um pouquinho no campo de atuação dos contratantes. Toda vez que ele avança no campo daquele que deveria e que com ele divide essa incumbência de criar norma, ele está chamando para si um protagonismo. Ele está dizendo, olha, aqui quem está ditando as regras sou eu, o Poder Judiciário. Então, eu acho que nessas situações há um protagonismo do judiciário. Para resumir por isso, e eu fiz essa explicação, porque o meu conceito sobre ativismo judicial é uma disfunção do Poder Judiciário, que está atrelada a uma decisão judicial equivocada, que tenha por resultado uma assimetria dos poderes criadores do direito e que tenha como resultado também um protagonismo do Poder Judiciário. Essa é a definição, é o conceito, na verdade, técnico do que seria ativismo judicial. Então, essas são as particularidades do ativismo judicial que você elencou? É, são esses os elementos ou o elemento do ativismo judicial e os requisitos que eu entendo que devam estar preenchidos para que a gente possa dizer, olha, aqui de fato houve ativismo judicial. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Milton? Porque esse é um assunto também que a gente... É, na verdade é uma... É, que rende muito assunto, rende muita conversa. É um assunto que não tem fim, né? Não tem fim. E até, de um exemplo, eu acabei minha tese com quatrocentos e poucas páginas. Olha! E eu estou revisando ela para eventualmente publicá-la e hoje ela tem duzentas e sessenta. Eu cortei quase que quarenta por cento já do que eu escrevi e ainda vou continuar cortando e reformulando o conceito porque como é um tema novo, de fato, é algo que o tempo inteiro provoca em nós uma dúvida e uma necessidade de pensar de novo. O que eu estou dizendo aqui, eu tenho alguma tranquilidade para dizer que daqui talvez dez minutos eu já não concordo exatamente com aquilo que está sendo dito. Com aquilo que você mesmo escreveu. E aí já faço a ressalva que, de fato, como o tema é novo, o meu único propósito é contribuir para uma discussão. Eu não tenho, de fato, nenhuma expectativa que isso seja definitivo. Mas o tema, de fato, é muito apaixonante. Se eu pudesse dar uma última palavra, eu gostaria de falar um pouquinho do nosso instituto também. Eu quero. Esse seria o motivo da próxima pergunta. Por favor, fala. Para aproveitar e dizer que o nosso instituto, do qual eu sou diretor administrativo e você também é uma das nossas diretoras, vem tendo uma atuação bastante ativa nessa gestão, como na última gestão também já teve. Nós somos com projetos novos e, em especial, a gente continua atuando como Amicos Cury nas grandes questões jurídicas que passam pelo Brasil, produzindo pareceres. A gente tem uma atividade nova que teve início. Essa questão do Amicos Cury é muito interessante. A gente até gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque o nosso público também é formado de gente muito jovem, de alunos de direito. Explica um pouquinho melhor essa questão. Como é que o instituto trabalha como Amicos Cury? Então, é muito interessante. Na verdade, nós temos hoje mais de 60 comissões de estudo sobre temas diversos e que produzem pareceres. Estudam assuntos que são importantes e, às vezes, assuntos que são muito relevantes para aquele momento específico. Por vezes, situações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, nesse controle abstrato de normas, por exemplo. E o IASP, por conta da qualidade dos seus associados e dos participantes dos nossos cursos e dessas comissões, acaba produzindo um material muito importante e com muito impacto no mundo do direito. E como é que as pessoas fazem para ter acesso a isso? Então, esse material fica disponibilizado lá dentro do instituto e a gente discute isso em reunião de conselho e, por vezes, leva através desse instituto do Amicos Cury ao conhecimento do próprio Poder Judiciário, contribuindo como amigo da Corte nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Às vezes, sustentando oralmente a posição do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é uma entidade que, acima de tudo, tem como principal função disseminar a cultura jurídica. Então, o Instituto, de uma forma bastante isenta, apartidária, atua para contribuir efetivamente com a justiça. É uma atuação, de fato, muito importante. Atrelado a isso, esse material que é produzido, o Instituto criou uma editora, a Editora IASP, onde esses materiais e outros materiais produzidos por associados também são publicados. Às vezes, publicados trabalhos que não têm um interesse mercadológico tão grande, mas que são muito importantes sobre o aspecto científico. Então, a Editora IASP vem cumprindo um papel muito importante também para o direito no Brasil. E, para finalizar, eu acho que a grande novidade desse ano é a inauguração da expansão da sede do IASP na Avenida Paulista, no Edifício Eluma, ali na frente da Fiesp, onde... No coração pulsante da cidade de São Paulo. No coração financeiro de São Paulo. No Brasil. Onde nós temos quatro auditórios extremamente bem construídos e de um excelente padrão. Onde são dados cursos também de altíssima qualidade. IASP vem se destacando, e esse é o propósito, em fornecer cursos da mais alta qualidade científica. Então, esse é um outro xodó da nossa administração, da qual você faz parte também, muito nos honra, por conta de, acho que, contribuir bastante com o crescimento do Instituto e, em especial, para a disseminação da cultura jurídica no Brasil. Obrigada pela participação e até o próximo programa. E aí E aí